Música Eu sou o Sadi, coordenador de máquinas e obras da Prefeitura de Nova Baçana. Assim, nós estamos a respeito, vamos falar um pouco hoje sobre as obras em andamento, o que está sendo concluído ou não. Nós temos em andamento várias obras de calçamento, por exemplo, o Caravaggio já está em torno de 60% de execução. São Pelegrino e São Valentim foi dado início de obra já com pistas prontas. Estamos trabalhando bastante também na recuperação de estradas, cascalhamentos. Temos várias obras em andamento, mas vamos citar algumas só então. Sobre a estrada aquela que foi aberta também nas pedreiras, que era uma reivindicação antiga, já que há muito tempo estava sendo cobrada, nós conseguimos concluir essa semana. Em relação à silagem, abertura de silos, devido à seca, que acelera muito o milho, né? Nós estamos trabalhando bastante em cima disso. Abertura de fontes para água e reservatórios de água também é uma preocupação bastante grande do município. Então, assim, nós estamos com um andamento bastante intensivo de obras e aproveitando ao máximo a máquina pública. Nós temos também umas obras que vão ser iniciadas logo, logo, como, por exemplo, mais mil metros de calçamento na comunidade entre Santo Antônio e Caravaggio, mais mil, aqui que vai ligar o centro à comunidade de São Luís, Onze Unidos, que está em processo de licitação já. E essa obra do Cristo Redentor também está em processo de finalização quase, não falta muito. E temos também a questão da recuperação de estradas, que dificultou bastante esse ano devido à seca. Com a estrada muito seca, não dá para patrolar, daí ela acaba fazendo poeira e até teve gente que reclamou bastante sobre isso. Mas não tem o que fazer. Nós dependemos muito do tempo. Então, assim, a gente até pede desculpas alguma vez, porque tem gente que entende e tem gente que não entende. Mas, enfim, a gente tenta sempre fazer o melhor. A questão, assim, de serviços e atendimento ao pessoal, eu acho que nós estamos bem. Nós enfrentamos dificuldades no início de ano também devido à quebra de máquinas e problemas para comprar peças. Nós temos uma retro que está parada há mais de um mês e meio devido à dificuldade de compra de peças. E isso está se tornando um problema meio que sério. Como todo mundo sabe, nós dependemos de licitações e empresas não fornecem, tem empresas que não querem fornecer orçamento, então eles ficam amarrando a gente. Acho que o básico era isso. E assim eu vou tirar 30 dias de férias. Então o secretário menudo vai tocar o serviço ali.